Olá galera, tudo bem com vocês? Vocês vão prestar o exame do Enem. Meu nome sou o professor Márcio, professor de Química e hoje vou dar uma dica para vocês, ou melhor, algumas dicas de Química para o Enem. Beleza? Vamos começar por sistemas. Química, sem falar da química geral, que começando por sistemas, substâncias, não tem como saber as outras matérias, certo? Então vamos lá. Sistemas, gente, lembra, nós temos dois tipos de fases, hein? Sistemas, eles têm duas. Ele é monofásico e pode ser polifásico, cuidado. Monofásico nós temos as substâncias, ok? E as misturas homogêneas, todas têm uma fase apenas, ok? Um único aspecto. Lembrando que isso é visível ao olho nu e ao ultramicroscópio. Tudo bem? Substâncias, dividida em substâncias simples e compostas. Simples, formadas por átomos de um mesmo elemento, tá? E é composta, formado por átomos de elementos diferentes. Misturas. Eu posso chamar de misturas homogêneas e heterogêneas? Sim. Sistema. Eu posso chamar de sistema homogêneo ou heterogêneo? Sim. Mas tome cuidado. Se eu estiver falando de mistura, mistura homogênea, mistura heterogênea. Sistema. Uma dica importante para vocês. Nós temos um sistema heterogêneo que não é mistura. Qual que é? Lembra? Funções. Nós temos água. Nós temos água sólida e água líquida. Então, quando o estado físico está diferente, nós temos duas fases e chamamos de sistemas heterogêneos. E não mistura heterogênea, hein? Cuidado com essa dica. Vamos lá. Ligações intermoleculares. Por que falar de ligações intermoleculares? Porque nós estamos falando de estados líquidos. O que mantém a substância do estado líquido? São as ligações intermoleculares, também chamadas de forças intermoleculares. Força van der Waal. Ok? Aqui, gente, qual a importância de estudar? Nós temos o dipolo induzido. Quem faz? São as substâncias apolares. Aquelas que não têm polo negativo nem positivo. Ok? Dipolo permanente. Agora eu tenho polo positivo e polo negativo. Opa! Essa ligação é um pouquinho mais forte. Depois nós temos a chamada ponte de hidrogênio. Macete. Ponte de hidrogênio são aqueles caras que nós temos hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio, nitrogênio. Vamos lembrar do carro do professor Hélio. Fom, fom, buzininha feia, hein? Mas tudo bem. Lembrou? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Por que isso? Para lembrar da solubilidade. Maior, menor solubilidade, maior, menor ponto de fusão e ebulição. Vamos pensar. Substâncias apolares. Elas são solúveis as substâncias apolares. Semelhante, solubiliza semelhante. Exemplo, o mecânico com a mão sujinha de graxa, hidrocarboneto. Nós vamos falar nas funções aqui. Os hidrocarbonetos são todos apolares. O mecânico ali não vai lavar a mão dele, tirar a mãozinha dele, tirar a graxa, tirar a mão não, né? Tirar a graxinha com água. Não vai sair. Por que? A água ela é polar. A graxa vai sair com o que? Gasolina. Porque a gasolina é polar, a graxa é polar. Beleza? Então vamos lá. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Esse carinha aqui, ó, todas as substâncias que possuem ponto de hidrogênio tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Um exemplo clássico, a água. 100 graus Celsius para entrar em ebulição. O que você está fazendo? Estou rompendo as ligações intermoleculares. Água gasosa, água líquida, H2O. Juntas, as ligações intermoleculares, ela fica líquida. Separada, nós estamos em estado gasoso. Beleza? Tem que ser um pouquinho rapidinho. Funções. Gente, funções, ela é dividida em duas classes. Inorgânicas e funções orgânicas. Vamos lá. As funções inorgânicas, aquelas clássicas, gente. Ácido, base, sal, óxido. Tá? Lembrando, vamos lá, macetezinho. Ácidos inorgânicos, perfeito. Já, rapaz, tem hidrogênio. Hidroxila são as bases. Se eu tiro hidrogênio e hidroxila, juntando o cátion e ânion, eu vou ter os sais. Óxidos. Teremos óxidos ácidos, óxidos básicos. Ok? Muito bem, gente. Nosso tempo tá curtíssimo, então deixa eu rapidinho falar sobre problemas ambientais. Leiam bastante coisa sobre problemas ambientais. Principalmente chuva ácida. Se fala muito em chuva ácida. O Enem adora falar em probleminhas ambientais. Problema ambiental vai falar de todas essas matérias aqui. Chuva ácida, já falei. Que mais? Efeito estufa. Lembra daquela substânciazinha que causa o efeito estufa, chamada CO2. Ah, tem outras? Tem. Tem o CH4. Até mesmo água. Sistema gasoso, hein? Lembra disso. Vamos lá, gente. Termoquímica, variação dentalpia maior que zero. Significa o quê? Tá absorvendo o calor do meio. Vai ficar quentinho a substância. ΔH menor que zero. Reação exotérmica. Vai liberar calor pro meio. Ok? Endo. Lembra a setinha no gráfico? Pra cima. Tudo que sobe é positivo. Endotérmico. Tudo que desce é negativo. Reação exotérmica. Ok? Eletroquímica. Reação de óxidoção. O que vem a ser? Troca de elétrons. Um cara vai perder elétrons, transforma em cátio. Outro ganha elétrons, transforma em ânimo. Ok? Então vai, gente. E por último, falando de cálculos químicos. Tudo isso aqui, obviamente, envolve cálculo. Tá? Então, olha. Cálculo de concentrações. Principalmente, concentração molar e concentração comum. Lembra? Concentração comum, massa sobre volume da solução. Massa soluto, volume de solução. Concentração comum. Já falei. Concentração normal. Número de mols do soluto sobre volume da solução. E a famosa estequiometria. Tá? Estequiometria, gente. É ler o problema, interpretar o texto, E resolver por regras de três. Ok? E lembra dos casos especiais também. Tá bom? Gente, hoje foi essas dicas pra vocês. Tá? Espero que vocês tenham se animado um pouco. E olha, uma dica final. Refaçam exercícios que vocês já fizeram. E conhecem a resposta. Tá bom? Um bom Enem pra todos. E aí